E depois da entrega do carro em julho, agora a gente está aqui na Blitz do Supermercado Paulino para saber como é que está a expectativa, como é que está a animação do cliente para ganhar o outro carro agora em dezembro e também para economizar com as ofertas do Supermercado Paulino. Esse é o carro que vai ser sorteado em dezembro, um Fiat Mobi, zero quilômetro, completinho, completinho, do jeito que o cliente Paulino merece. Agora eu quero saber se o pessoal está animado para ganhar o carro e para economizar. Vamos conversar com os clientes aqui na calçada mesmo, vamos lá. Vamos conversar com algum cliente aqui. A senhora, bom dia, tudo bem? Qual o seu nome? América. Dona América, cliente Paulino há muito tempo? Há mais de 15 anos. Eita, mais de 15 anos. Está animada para ganhar o carro? Estou. É um dos meus sonhos é ganhar um carro aqui. E as ofertas do Paulino, está gostando? Está ótimo os valores, os preços estão muito bons. Então vem você também para o Paulino. E agora a gente está aqui com outra cliente. Ela é lá da zona rural de Jardim do Ceridó, do sítio São Paulo, Neuzimar, cliente do Paulino. Neuzimar, vem aqui, minha amiga. Vem aqui que esse carro aqui, vai ser seu. Vai ser seu esse carro. Está animada para ganhar o carro, Neuzimar? Estou animada. E as ofertas do Paulino, você gosta de economizar aqui? É preço, preço mesmo bacana. Quando a gente vem fazer economia aqui. Muito bem. Chama o povo. Então chama o povo para vir para cá. Sim, vem todo mundo. Vem comprar aqui nos Paulino. Olha, concorrer. Esse carro é lindíssimo. Chega no final de ano, tem que trocar de carro. Né, minha gente? Muito bem. Em dezembro tem sorteio, viu? Vamos lá. Vem concorrer também. Igual a Deuzimar. Olha, e fechando a nossa Blitz Paulino hoje, sabadão aqui. Olha o que eu encontro aqui na porta do supermercado. Adelson, ganhador. Bom dia, Adelson. Está dizendo. O ganhador já está dizendo, né? Quer dizer que o nome já diz tudo. Diz tudo. É o ganhador. Então você quer comprar, para ir economizando, ainda sem tirar um carro. Compre no supermercado, Paulino. Por quê? Eu vou dizer por quê. Espera aí, que agora ele vai dar um versinho, um ditado aqui legal, uma frase legal. Só Adelson é dele, que é a autoria dele. Vai lá. Que vai enaltecer o cliente. Você vindo a Caicó, do jeito que convenha, pode ser a cavala, caminhão ou a pé, não estraga o capital. Vai lá nos Paulino e compre lá o que puder. Isso aí, aqui é o bom, é isso, viu? Aqui é com pouco dinheiro, você leva muita mercadoria e ainda tira um carro no final do ano. Dia 31 de dezembro, tem o sorteio de mais um carro, um Fiat Móveis Zerinho, que pode ser seu. Vem para o supermercado, Paulino, economizar e concorrer esse carro. O melhor da gente, o maior daqui, é o Paulino, Adelson. Paulino, aqui é um sorriso para quem chega e uma lágrima para quem passa. Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui.